Nós temos aqui as imagens de um outro zero a zero. Luiz Pacal foi brindado com o craque zero, Rio Verde zero, viu Jean? Lá no Genervino da Fonseca. Que coisa linda! Olha lá. Impedido. É, meu amigo, o craque do Adib Elias. Mas o gol, meu filho driblou, jogou, olha lá, tocou, pontinho na bola. Tem um narrador que narra sem nome, né, Evandro? É. Tocou, dominou, voltou, olha lá, vai, volta. É o craque apertando o Rio Verde, ó. E o Frontini, hein? Ele tá ali no bolo? Tá ali, ó. Mito tá sem gols, hein? Dois de pênalti, né? Não. A bola pegou, quicou, hein, Cleiton? Bateu meio de caneta, de tornozelo, né, na bola ali. Agora é segundo tempo, ó. Belas imagens do Luiz Pacal. Rapaz, esse cruzamento ali de fundo é muito bom. Agora foi mérito do goleiro ali, que defesa, hein? Isso, ó, lindo, hein? Agora, esse cruzamento, que o cara chega na linha de fundo, ué... E hoje o pessoal não quer chegar na linha de fundo mais não. Lateral, atacante, eles querem cruzar da intermediária. Exatamente. E o cara pega de frente. A bola vem na linha de fundo, o atacante pega ela de frente, e o zagueiro tem que girar o corpo pra poder tirar a bola. E o craque estreou o novo técnico, né? Eu só não lembro o nome dele aqui, vocês vão me desculpar. Barroso lá, não sei o que mais. É tanto técnico também, né? Alex Barroso. Não dá nem pra decorar todo mundo. Alexandre Barroso. Alexandre Barroso. Alexandre Barroso já treinou times no Sul, no Rio de Janeiro. O craque todo ano agora é essa luta, hein, Evandro? Pra não cair. Não é? É. E agora, esse ano, a gente esperava mais, com a Adibia Lias, né? Priorizou o time do craque, mas nem isso dessa vez. E se esse rapaz dá só um tapinha na bola? O goleiro já tava deitado, né, Wendel? Só tuque. Só tirar do goleiro o tom. Agora aí, nessa defesa, ó... Olha aí de fundo, Pasqueta. Que defesa, hein? Que coisa linda, hein? Ele no contrapé. Rapaz, torcer pra amanhã, no jogo do Goiás com a Aparecência, tem gol bonito. Senão nós estaremos fuzilados. Porque o que que teve de gol... Nós não vimos lá de Goianese ainda, né? Exatamente. Teve o gol do Nonato e o Goiás. Geralmente os gols do Nonato não são golaços, né? É, geralmente ele tá bem posicionado.